Eu fui sequestrado por vilões misteriosos E agora eu estou em um local abandonado longe de qualquer contado humano Na esperança de que meus amigos atrapalhados me encontrem Pra piorar, os vilões deram 24 horas pra eu me libertar Senão eles vão deletar o meu canal pra sempre Ainda bem que vocês vierem, sabe do Matheus? Tô procurando ele desde cedo, não achei tão preocupada Mas a gente veio ver ele também, cadê ele? Ele não tá aí não? Não Olha a notícia E o youtuber Matheus Paim, mais conhecido como Paimzeiro, foi sequestrado nessa manhã Não Tá, dá pra dar licença Temos notícias Acabaram de liberar um vídeo do sequestrador Acompanha aí E pronto Nós estamos aqui com ele, Paimzeiro Pra quem estiver assistindo essa mensagem Eu tenho uma má notícia pra vocês Vocês têm 24 horas pra resgatá-lo E sabe onde? É óbvio que eu não vou falar Ele tava me devendo E caso vocês não consigam resgatá-lo em 24 horas Já sabe, né? Vai passar o dedo, o pescoço dele? Hã? Nada! Pelo amor de Deus Segue o plano Segue o roteiro Vai, vai Agora vai ser Hã? Vai Senão o canal dele O canal dele Vai meter macho Vai sumir Vai ser excluído Hã? Excluído Corrível, corrível Nós vamos ter que gravar de novo Eu ainda vou ser demitido É só não A gente precisa fazer alguma coisa A gente vai chamar a polícia E por ironia do destino Os policiais decidiram entrar em greve Não tem ninguém pra salvar o moleque Ah, não! Ah! Eu vou chamar o Roger Mais notícias nos próximos instantes Saberemos se o canal do Painzeiro será deletado Ou se algum pão com ovo corajoso o suficiente Aí vai decidir tentar salvar o moleque Gente! Alguém! Alguém ajuda ele, pelo amor de Deus Vai um amigo, sei lá, salva ele É Deus, Pai! Porque eu não vou salvar ele Não, gente, já precisa Eu não vou entender Porque eu tenho medo Eu não vou sair do que Pico, você não está entendendo Só tem a gente pra poder ir A gente tem que salvar ele Não Só um homem pode salvá-lo Eu O Batman Agora que eu não vou mesmo, tá? A gente precisa Toma, vamos, precisamos ir Eu não quero ir Eu não quero ir Ele não deve Gente, gente, gente Não, não vai ser assim Vocês precisam ter um rumo Pra onde ir Vamos investigar primeiro na casa E depois vocês vão saber Aonde procurar, entendeu? E a Chloe acabou de acordar Eu vou precisar ir buscar ela Conto com vocês pra isso, gente Tá bom, então Onde que é esse lugar, véi? Me prenderam muito bem Como que eu vou sair, então? Ah, joia Quebrei aqui isso Deixa eu te falar uma coisa Na moral, que... Você não entendeu Que você tá preso A gente tá num lugar abandonado Você pode gritar Pode tentar correr Mas ninguém vai te escutar Ninguém vai te tirar daqui Quando você conseguir entender isso Você vai parar de tentar fugir E a gente não tá aqui pra brincadeira Ô, 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 ô Você aqui, ó É, você Tá falando com você lá Eu? Você tá vendo esse pé aqui? Ah 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 Você pode até que chutei na minha cara? Você também quer? Ah, depois a gente fala sobre isso Por enquanto fica aí no chão Ah, me ajuda aqui, estou Ah 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 Não é possível Eu sei que o cheiro dele tá por aqui Cheirinho do sucesso Não há nada Um rastro É recente Não é dele Ô, 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 ô Deve ter comido, né? Falta da ideia O Batman acabou de cheirar meu cocô Não, né? É, eu também tô me esforçando aqui pra procurar Demorou Qualquer coisa me abri Isso Qualquer coisa me abri Ai Agora eu tenho que levantar Aqui, pelo menos Tá quase Tá quase Ai, você jogou poeira ali em todo canto aqui, ó Falar da mãe Já era Já era Ele foi pro saco Mas, claro, como não pensamos nisso As câmeras de segurança podem ter pegado alguma coisa Vamos, rapazes Vamos Você realmente não entendeu que você não vai sair daqui fácil, né? Ô, Pitch, levanta aí Nossa, tu deu, velho Ah, não Tinha uma cadeirinha melhor não, sou? Ah, você quer uma cadeirinha melhor? Quer uma roupa nova também? Porque você tá sujo demais Quer um banho Deixa eu levantar aqui Achei Ali são dois É dois caras Eles são de máscara Eles são com a mesma roupa Que isso? Eles só tem uma louva Acho que eles dividiram Ô, Pai Ô, Pai Ô, Pai Eles pegaram o nosso amigo Eu não tô tanto Eu não tô tanto Tá calmo, Nicolas O que aconteceu com ele? Eu não sei Mas eu sei que eu vou meter a mão na sua cara E se você não parar Tá levando ele Ele tacou, eu tacou ele lá no trem Não, 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 não Você acalme Você acalme Ai, meu Deus Já tá bom, Cébio? Claro que não Obrigado Tá vendo minha mão? Tá vendo minha mão? Eu nunca mais contrato você Eles foram Eles foram pra lá Com certeza Viraram a esquina Vamos, homens Mas isso o vídeo mostrou E ele foi pra direita Eu já vi que esses sequestradores É um bando de pateta, viu? Ó, meu amor Tá, mas por que vocês estão me sequestrando? Qual que é o sentido? Hã? Porque nós grada do céu Vê se fica quieto Você também A gente não tem que te revelar Nada O motivo pelo qual a gente te trouxe pra cá Só a gente sabe Por favor, fica de olho nele Enquanto eu vou dar uma olhada no movimento E vê se não faz bobagem Pelo amor de Deus Pelo menos essa vez Você está errado Com certeza é para a esquerda Quantos supervilões você já perseguiu na sua vida? No vídeo mostra que ele foi pra direita O vídeo está ao contrário Mas vamos fazer o seguinte então Vamos se separar Você vai pra lá Eu vou pra cá E tu vai pra lá Você nunca viu filme, não? Porque sempre que a galera se separa Todo mundo dá ruim Chega aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui É Só Fim de Eu peguei a minha xixi Tudo bem Não vai Daqui é naipo Você quer? Na broca Você quer? Tá me solto É só você me soltar Eu te dou três Eu te dou o quanto você quiser Um xixi Vem com cebola caramelizada Esses daí Derretei um xixi Aquele queijinho suíço Daqui é naipo Todinho Que que eu te falei Pra você Não fazer bobagem Enquanto Eu tava fora Você estava Soltando o prisioneiro? É isso mesmo que eu entendi? Você tava soltando ele? Que que ele te falou? Que que ele te falou? Ele ia te dar um hambúrguer Ele ia te dar um hambúrguer Nós somos em duas pessoas Você ia comer sozinho Sem mim E acha que vale a pena Eu vou procurar uma outra pessoa Eu vou procurar o seu lugar Pra mim não tá legal isso Ah não Tava quase velho Tava quase Nossa E agora? Eu não vou separar não Vamos voltar pra casa? Vamos voltar pra casa? Vamos Eu sou o Bátio Vou deixar o chefe Eu nunca mais vou decepcionar você Deixa comigo Não tem capanga Burro mais legal que eu Como se eu já não tivesse escutado isso Hoje Umas 20 vezes né Agora vamos fazer o seguinte É Você fica de olho nele aí Porque Eita que o treco tá feio Não faz bobagem Tchau Saca o vídeo chefe Eu nunca mais vou errar Eu não erzäho no meu Você não vai sair daqui Você vai ver? Sai 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 Vai N gratuitão Não Ué Ninguém foge daqui mais Tá ligado Você não tá com sono não filho Tô cansado nada, não! Tirar um cochilinho rapidinho? Que sono, o que, parceiro? Tô com sono nada, não! Esse chefe aí tá te maltratando demais, só cê tem que tirar um cochilinho. Tem que te dar a hora de descanso! Cara, quebra aí, é porque eu quero! Ô, por que cê não encosta aqui, sô? Senta aqui, ó, se você quiser continuar... Aqui, ó, senta aqui do meu lado, ó. Cê continua me vigiando de pertinho. Calado! Cê continua me vigiando, ó. Dorme, dorme, pinguinho de... Fica em silêncio aí, sô. Vamos só sentar aqui. Desce! Deve ter algo aqui, que eu possa me dar alguma resposta. Este homem redondo é muito suspeito. Assim violão? E um outro é mais uma... Achei uma pista! Venham, rápido! Cadê a pista, menino? Cadê, cadê? Veja, ele está com um celular no bolso. Podemos localizar o celular dele. Com o quê? É um iPhone, sempre tem um. Muito bom! Como é que ela seria? Não, não, não. Não, não! Vamos, vamos. Neném, vai dormir, vai dormir, nenenzinho, dorme, nenenzão, pingão de gota gigante, dorme, sonha com um x-tudo gostosão. Deixa eu me ouvrir, deixa eu me ouvrir. Vai, vai, vai! Esse pontinho piscando... Boa, mas não se achou! É ali! Vamos, rapazes! Vamos, rapazes! Vai, vai! Eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando nisso! Cadê o paizeiro? Você deixou ele fugir? Deixou ele escapar? A troca de quê? Eu não te pedi pra prestar atenção? Achei que ele tava aqui, mas... Não sei como é que é. O passo de mágica sumiu. Mas eu, eu pisquei e ele sumiu. Ai, aí deu o queimbro no pé. Era só o que me faltava. Respira, relaxa. Ele não vai conseguir sair daqui. Vamos ver se a gente encontra ele. Levanta. Me ajuda. Me ajuda, Gui! Levanta! Eu não vou te ajudar se eu não quis me ajudar. Eu não pedi pra ficar de olho se eu não quis ficar de olho. Vai, vai, vai! Baixa aí, vai! Pra mim não, eu nem mei. Não se fazem ajudantes como antigas. Mas, gente, é igual. Tá falando que é aqui, ó. Chegamos! Aqui. Isso aqui tá esquisito. Você está com medo, Nico? Confia no GPS, meu irmão. Eu não confio no Batman. Ó, Strume. Essa é boa, Zé Toma-Aranha. É verdade. A gente tem que achar ele. Anda logo. Cuidado com o tegal. Vai! Vai! Vem aí! Vai! 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 O quê? Onde é que eu tô, velho? Essa não. Eu tô no meio do nada! Tem que escorrer. E aí? Então tá lá que a gente vai agora? Ixi, eu vou pra cá. Vai pro lado que eu vou pôr. Vai pra cá, vem, vem, vem! Tá! Perdão. Matheus! Cadê? Cadê? Tá aqui não, porra. Mas só tem um problema. Se ele tiver com o celular, já era! O celular? Não tá com o celular. Relaxa, eu peguei o celular dele e joguei pela janela. Talvez esse celular possa ter alguma pista. Me telefonei do Matheus, ô burro! Não me diga. Isso tá escrito Matheus Paim porque é da minha vó. Então tá explicado. Aí o celular tava aqui parado, a gente tava seguindo o celular e não, Matheus. Eles devem ter tacado o celular aqui pra poder enganar a gente. Realmente. Você que é o detetive aqui, seu animal. Meu celular não ouvinte. Ele pode me ver. Porque se não a gente correr o risco de ser rastreado, eu não posso correr esse risco, né? Menos mal. Tamo em casa. Se ele me ver, ele pode me resgatar, mas como que ele vai me ver? Eu tenho que gritar pra ele me ver. Deixa uma caça nele. Eu não achei nada. Mas se eu gritar, eles também vão me ver. Eles podem me pegar e o helicóptero pode nem me ver. Eu não tenho escolha. É a minha única opção. Vou, 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 vai, vai! Aqui! Não! Aqui! 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 Não, não, não! Aqui! 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 Peraí, notícia Últimas notícias Painzeira visto em um local isolado E tentando pedir ajuda É galera, pelo jeito é o fim do canal Painzeiro Esse lugar aí é abandonado pra caramba E de difícil acesso A não ser que algum Melancia tenha coragem de ir lá Pera, eu tô com essa Vão logo atrás do seu amigo Não, onde é? É passando na rua de um coitinho Subir à esquerda É lá, é lá Então vamos, o que você tá esperando Vamos, boy Vamos salvar o país Eu vou poder cair de mim Toma logo Vamos, o mais rápido Ó idiota, esse aí é o herói errado de novo Isso aí é o supermer Você já fez muita bobagem hoje, tá bom? Agora você vai lá E vai levantar ele do chão Agora Vai, vai, vai Levanta logo Ai, você não sabe segurar o direito também Agora eu quero ver você sair daí Despeitinho Isso Tá desfeito agora? Sai daí agora, rapaz Quero ver você sair Parece que é aqui Como é que você sabe? Porque a van tá ali Que van? A van que sequestrou o menino, rapaz Você é burro ou o que? Falso O tempo já tá acabando Daqui a pouco Canal Pãinzeiro já era Vai acabar Não vai existir nunca mais Nosso plano tá dando certo Finalmente Eu vou alimentar meu Big Mac Com queijo, cheddar, catupiry Pô, catupiry, que eu não grado muito não Zero azeitona, que eu não grado Eu vou amar Deixa eu ver também Essa tá no moço Nossa, tá famosão Famoso? É Sabe por que a gente tá famoso? Porque falaram Exatamente o endereço Do lugar de onde a gente tá Eles devem tá vindo pra cá Descobriram a gente A casa caiu Caiu Já era Isso é doido Não é essa aqui Eles descobriram a gente Descobriram o nosso plano A gente precisa fazer alguma coisa Ah, não, não Nós viremos não é doido Brotar aqui não Você acha que eles vão ter coragem De vir aqui? É só nós Que é retardado e vem Tá ligado Pensando bem Acho que eles não vão vir aqui não Entendeu? Eles não vão vir Nossa, tá famoso Nossa, tá famoso Fá-mo-zo Fá-mo-zo Cadê ele? Foi você que deixou ele sair de novo, né? Foi você Fiquem atentos Em todos os momentos Por que vocês trouxeram isso de arma? Uma frigideira? Porque dói Aqui, ó Tá vendo? Não, serve O que é isso aí? É porque dói Não, não serve Não vai Não pode ser Não pode ser Não pode ser É o que eu mais temi aconteceu Os amigos dele Os amigos do país não estão chegando aqui A gente tem que dar um jeito de pegar ele A gente vai dar um jeito de pegar ele Quem vai pegar ele vai ser você Eu cuido dos amigos dele E você cuido do país E dessa vez Não deixe ele escapar Pelo amor de Deus Vou cuidar dele Rapazes, não temos muito o que fazer Estamos sem tempo E a única forma de achá-lo O mais rápido possível É se nos separar Então vamos fazer o seguinte Pare de enxergar meu disfarce Eu não quero dividir Não quero separar, não João Você vai pra lá Você vai pra frente E eu Eu vou ficar pensando ainda Eu não quero separar, mano Vamos Vai cagar Nossa, minha vida Nossa, meu Deus Que alto Nossa, meu Deus É isso? É isso? É isso? Não, não, não Porra, porra, porra 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 Você não tem escapador Ah 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 Cadê Cadê meu filho? Ah Que bobão Este lugar Com toda a certeza Dá pra ver Toda a cidade Ah João Ah 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 Já chega, velho Não dá mais Esses caras vão ver O que é bom Pra tosse Ah 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 Calem-se Eu tenho todo o controle Você não tem nada não, sô Olha o que que você fez com a gente Eu sou o Batman Mulher Maravilha Já era pra todos vocês O paiseiro nesse momento está sob os cuidados do maior sequestrador que vocês já conheceram E vocês estão comigo, né? E eu não falho Eu não erro Então Vocês estão lascados Basicamente é isso que eu estou querendo dizer Quem que é aquele ali? São dois agora Três não? Ah não, é dois Se acalmem Já venci um número muito maior Caraca, calma Vai Batman Ô Batman A boca Quem que é esse cara que tá vindo aí? Você pode soltar a minha blusa, por favor Deu ruim pra mim, ué O cara falou que tinha três caminhões de sorvete pra mim Mas chegou caminhão de nenhum sorvete pra mim Eu quero igual o dovinho de tomar sorvete que eu vou ficar na pedra Deixa eu te falar uma coisa Você não encosta a mão no meu assim vai não Porque você não tá falando pra qualquer pessoa não, tá? Você me perdoa? Nós temos um trabalho pra fazer aqui Eu só te perdoo Olha pra mim Olha pra mim Depois que a gente conseguir concluir nosso plano Aí eu perdoo você, tá bom? Mas deixa eu entender Se você tá aqui Eu tô aqui Os amigos do Paim tá aqui O Paim tá onde? Eu vou saber Não quero te falar disso mesmo Incope Você vai ficar aqui com eles e eu vou atrás do Paim Não Sai daqui Quer dizer que você achou que tinha um caldo de sorvete aqui Não nada Onde que tem caldo de sorvete? Oro, uro Ó, você amarra de novo, véi? Oxi Então vocês calam a boca Porque se eu pegar esse pedaço de mordeiro aqui Eu vou pegar esse... Cala a boca, puto! Oh, mano! Ótima! Eu imaginei isso Ti, ti, joga esse Batman na janela Pelo amor de... Que maluco chato Deixa eu te ajudar aqui, vai Tá calado, tá calado Não pode ser O que que aconteceu agora? Qual foi dessa vez? Nós perderam de novo Não tem um dia de glória É só dia de luta Meu Deus do céu O que aconteceu? É que eu tava ali Falando que eu ia bater nessa aí No tamanho desse galo aqui, mãe É por essas e outras que eu tenho que olhar com o que eu trabalho, sabe? É, eu sequestrei os sequestradores Falei, falei, que doí Eu falei Não botou fé E agora eu e os meus amigos Vamos tomar um pote gigante de açaí Ó, eu queria um açaí Cala a boca! E soltarem esse vídeo incrível pra vocês Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo Eu queria um açaí também De racha Oh, não tem nem um açaízinho aí pra nós não De racha, quer lá? Pede açaí também 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 Açaí também